Olá a todos, hoje eu gostaria de responder algumas dúvidas sobre o vídeo que eu fiz sobre a ida do homem à lua, na verdade é não ida, e bom, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas bastante interessantes e eu vou responder elas aqui. A primeira dúvida foi sobre a questão do refletor que fica na lua, que o pessoal chamou de espelho, que tem um espelho na lua, ok? Se tem um refletor lá, bom, então alguém colocou lá, né? Pelo que dizem as pessoas. Bom, o pessoal que perguntou isso assistiu isso aqui num seriado que chama The Big Bang Theory. E nesse seriado tem dois físicos, um matemático e um engenheiro, basicamente é isso. E esse grupo de quatro pessoas colocam um laser em cima do prédio, aponta pra lua e dispara o laser e o laser volta no tempo determinado, né? E eles detectam o laser voltando. E eles dizem, né? Uh! Então realmente fomos à lua, né? Porque o laser foi e voltou. Ok. Beleza. Então vamos começar a desmistificar um pouquinho isso. Número um. Nenhum daqueles caras realmente é físico ou matemático, ok? Aquilo é um programa de televisão e aqueles personagens não são reais. Não é baseado numa história real, ok? São personagens. Aquilo é cômico. Nenhum deles é físico de verdade, ok? Converso número um. Ponto número um. Ponto número dois. Se você tem um refletor na lua e tem estudo sobre a questão de ter objetos na lua, não só o refletor. Bom, se você emite um laser, ok? Uma luz na lua e ela volta, isso não garante que tenha um refletor deste tipo na lua, ok? Pra quem não sabe, a lua reflete luz, ok? Só pra vocês entenderem, qual que é a diferença entre o espelho e uma parede? A parede também tá refletindo luz, não é isso? Se eu apontar uma lanterna na parede, eu vou ver uma marca, não vou ver uma marca. No Brasil tinha uma lanterna de um milhão de watts, era uma lanterna enorme, eu apontava pro céu e fazia a marca na nuvem. O que isso significa? Quando eu via a marca da lanterna na nuvem, uma lanterna bem grande, o que que significa? Quer dizer que a luz foi até a nuvem, certo? Iluminou ela e voltou no meu olho, não é isso? Ou seja, a nuvem reflete a luz, a parede reflete a luz, tudo reflete a luz, perfeito? Então se eu apontar um laser pra lua, apontar uma luz pra lua, pra ser mais exato, uma luz, e ela voltar, isso não significa que tem um refletor lá, ok? Não significa que tem isso aqui lá. Significaria que tem isso aqui lá se a reflexão fosse uma reflexão perfeita, ou seja, o que eu teria que estudar não era no tempo de ida e volta, e sim a intensidade do pulso que saiu e do pulso que chegou de volta, ok? Mandei um pulso de 1, atenuou tanto a atmosfera, refletiu lá, não foi uma rocha, e voltou. Ok? Então assim, a lua reflete luz? Reflete, é óbvio, senão a gente nem conseguia ver a lua, certo? E nesse caso, tem que ter um refletor pra gente mirar um laser e ele voltar em 2 segundos? Não, não precisa ter refletor nenhum. Não um refletor humano, mas uma rocha já é o suficiente pra refletir uma luz que a gente tá enviando. Isso se a gente tiver um laser poderoso o suficiente pra ter a lua e voltar, né? E existem, né? Existem lasers muito poderosos. Ah, a outra questão que me perguntaram foi... Bom, o pessoal trouxe amostras de rocha da lua, né? Então, e as amostras são diferentes, não é isso? Então, todos os pesquisadores já sabem disso. Então, bom, essa semana saiu esta matéria na Veja. Qual a origem da lua? Novo estudo pretende acabar com o mistério. Uh, vamos ler um pedacinho aqui. Vamos ler a parte interessante. Vamos lá. Um novo estudo traz indícios de que uma grande colisão, mais violenta do que esperado entre a Terra e o corpo celeste, deu origem à lua. A análise de elementos químicos contido no satélite, detalhada em pesquisa publicada nesta semana na revista Nature, revela que o impacto teria sido tão forte que foi capaz de pulverizar a Terra e o corpo celeste. Agora, por que o cara fez um estudo propondo que a Terra foi pulverizada e o corpo celeste foi pulverizado e depois ele formou a Terra de novo e a lua separado? Por quê? Vamos lá. Olha só que interessante. Cadê? Está aqui. Olha só que interessante. Qual que é o problema? O problema foi o seguinte. As análises mais recentes, feitas com amostras lunares trazidas das missões Apolo, revelam que a Terra e a Lua têm composições idênticas. Uau! A Terra e a Lua têm idênticas. Então o que eles pensaram? Bom, se a Terra e a Lua têm composições idênticas, isso significa que quando esse astro bateu na Terra, a Terra e a Lua se misturaram completamente e depois uma nova atmosfera foi... um novo grupo de partículas criou a Lua e outro grupo de partículas criou a Terra de novo. Uau! Que tal uma outra hipótese? As amostras que eles dizem que são da Lua são da Terra. Isso resolveria muita coisa. Não precisaria de um modelo tão sofisticado, não é verdade? Bom, então respondendo sobre as rochas, as rochas não são diferentes da Lua e da Terra, são iguais, ok? Agora, a terceira... O terceiro ponto... A terceira questão que nem merecia a resposta é uma pessoa me explicou todo por que, na verdade, naquela época não existia fita de gravar, vídeo, na verdade, e que, na verdade, foi enviada em tempo real para a Terra e que não existia nada para gravar lá na Lua. Bom, a resposta para essa pergunta é a própria NASA diz que perdeu as fitas. Como é que vê um cara que, tipo, nem está no projeto e vem dizer que não, na verdade não existiam fitas? Para quem propôs isso, a sua resposta foi muito legal, só que você devia ter proposto para a NASA antes dela ter inventado outra história. Porque, tipo, agora fica feio, né? Trocar de novo, né? A história. Então é isso. Bom, na minha opinião, não tem como. O homem não foi para a Lua, tá? As amostras de rochas são iguais da Terra. Esse é um ponto. E não precisa ter um espelho na Lua para a gente ter reflexão, certo? Se a gente quiser estudar reflexão, a gente tem que estudar a amplitude do pulso e não o tempo. Perfeito? E outra coisa, por favor, o The Big Bang Theory é um seriado de TV. Aquilo não é real. O Leonard não é físico. O Sheldon não é físico, ok? O Raji não é matemático. Eles são atores de TV. Ok? Perfeito? É isso. Por hoje é isso. E o homem continua não tendo ido a Lua. Bom, obrigado.